Amigos e amigas, está começando mais um plantão da Nova TV. A Prefeitura de Nova Friburgo divulgou nesta sexta-feira o mais recente balanço, atualizando os números da pandemia de Covid-19 na cidade. De acordo com o boletim, já são 10.503 casos positivos para a doença, sendo 677 em profissionais da saúde, com 4 óbitos confirmados na categoria. 25 casos seguem sob suspeita. Destes, 19 aguardam em casa o resultado do exame. Dois estão internados e há quatro óbitos sob investigação. 4.726 pessoas já se recuperaram da doença na cidade, que tem também 309 óbitos confirmados. 11.084 pessoas fizeram o teste e não tiveram o vírus detectado. Dos mais de 21.600 exames realizados, 48,59% tiveram como resultado positivo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato com a nossa equipe pelo WhatsApp 999-09-0701 e também através do telefone da Nova TV 2522 9058. Para mais informações, acesse o nosso site www.novatvfriburgo.com.br